Pessoal, a revista The Economist fez uma matéria crítica a Bolsonaro na revista e a imprensa aqui do Brasil está repercutindo muito isso, que não sei o que lá, como se fosse uma coisa muito importante. O que eles disseram afinal sobre Bolsonaro nessa matéria? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carlos Tarado da Sonegação, Juiz Federal da Rinha de Galo e Ancap Tupi. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, na imprensa brasileira todo mundo repercutiu esse negócio, essa coluna da Economist. Mas o detalhe é que se você for lá na Economist mesmo, agora, foi dessa semana a revista, a reportagem saiu agora, recentemente. Aqui não está dando muito destaque não, o destaque é a capa da Economist. É sobre o Putin e fala mais um monte de coisa, fala sobre notícias americanas, sobre um monte de coisa da COP. Mas a verdade é que se você procurar aqui, meu amigo, você tem que ir mesmo bem fundo para chegar na matéria do Bolsonaro, que é uma coluna aqui sobre as Américas e coisa e tal. Eles estão criticando aqui justamente a PEC dos Precatórios, que na visão deles ultrapassou o teto de gastos e está gastando dinheiro mais do que devia e coisa e tal. Só que eu acho que eles estão desatualizados, porque como eu expliquei para vocês, a PEC dos Precatórios foi aprovada sem o dispositivo de ultrapassar o teto de gastos. O que aconteceu, na verdade, foi uma coisa positiva em termos de contenção de gastos. Ah, ok, não está pagando o pessoal do precatório. Eu concordo, isso é ruim, o governo deveria pagar o precatório, eu acho muito mais importante do que outros gastos do governo, mas o fato é que ele não mudou, não está dizendo que vai imprimir dinheiro, ele está tirando de um lugar e botando em outro. Isso é menos pior. De novo, eu falei sobre essa PEC, eu acho que do ponto de vista libertário tem mesmo que pagar precatório, dinheiro na mão do governo é sempre uma merda, mas essa crítica que estão fazendo aqui é uma crítica totalmente infundada. A PEC não relativiza o teto de gastos e ela não inclui gastos novos. Vai gastar o mesmo que ia gastar antes, a gastança vai ter. Mas isso daí sempre teve mesmo, não tem nenhuma mudança nesse sentido. A crítica que eles fazem aqui é justamente aqui, sobre o Constitucional Cap on Public Spending, ou seja, o teto de gastos. E o teto de gastos, repito novamente, entrou o substitutivo do pessoal do novo que tirou a parte sobre relativizar o teto de gastos. Isso acabou. A PEC dos precatórios não tem mais coisa contra o teto de gastos. Ela só faz mesmo o parcelamento dos precatórios, de forma que vai sobrar dinheiro ano que vem para fazer o Auxílio Brasil e coisa e tal. Já começou toda essa movimentação por aí. Então, no final das contas, essa crítica da Economist para o Bolsonaro está refletindo só a crítica da própria imprensa brasileira. A imprensa brasileira faz um monte de crítica em cima de Bolsonaro, algumas vezes absurdamente injustas, outras são corretas. De novo, eu acho que a PEC é errada. Eu acho que não deveria ter essa PEC. Mas, dentre as alternativas que tem ali para o Bolsonaro do ponto de vista político, foi a coisa menos pior que aconteceu. Pelo menos ele não está imprimindo dinheiro. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo anterior. É um dos motivos pelos quais a Bolsa está otimista aqui no Brasil. Ontem a Bolsa deu uma pequena queda, mas ela teve uma sequência de quatro dias de alta justamente nessa situação. E o que eu falo sobre essa bolha da imprensa brasileira de reforçar suas próprias opiniões? Ele gera um monte de opinião negativa para Bolsonaro. O pessoal lá fora tem muito menos informação que a gente aqui vai se informar como. O pessoal da The Economist deve estar se informando com um globo, folha, esse tipo de coisa, que continua todo mundo repetindo que PEC dos precatórios fura o teto. Quando ela não fura, ela não faz isso. Ela literalmente acabou com isso. Não tem mais furo do teto de gastos. Teve aumento do teto de gastos em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Foi a desculpa que o pessoal deu. Eu acho que não deveria ter feito isso. Deveria ter continuado todo mundo trabalhando. Acho que a forma como os estados e municípios fizeram lockdown no Brasil foi um absurdo. Mas, no final das contas, dá para entender o que houve ali de furo do teto de gastos. Ninguém se preocupa com isso. O que eles querem colocar é justamente que, para 2022, estaria se furando o teto de gastos novamente. E esse é o grande problema. Porque, como eu falei para vocês, a inflação do que aconteceu em 2020 e no início de 2021, ela já está aí, cara. Não tem jeito. Já estamos vendo a inflação. E vai acontecer por vários meses ainda. É aquele negócio. Fica em casa a economia. A gente vê depois. Estamos vendo depois agora a economia. É isso mesmo. E vai levar mais um tempo ainda. Muitos meses para resolver esse problema. Tamanho foi o problema desse pessoal do Fica em Casa. Então, inclusive, muita gente aí liberal. Não defendo o teto de gastos e coisa e tal. Quando chegou aí em 2020, não, fica em casa. Fica em casa. Não, tem que dar dinheiro. Fica em casa. É esse pessoal liberal que está aí criticando esse negócio. É impressionante, né? Mas o que eu ia falar aqui. A imprensa brasileira noticia que o Bolsonaro está furando o teto de gastos. Aí a imprensa estrangeira, a The Economist, numa matéria lá embaixo, bem escondida. Se você olhar aqui, não tem nada na página principal, nada de destaque. É uma matériazinha lá no fundo repercutindo o que a imprensa brasileira falou. Aí o que a imprensa brasileira faz? Não, a The Economist diz que Bolsonaro é ruim para a economia do Brasil. Caramba. Olha a Câmara de Eco. Fica um esquerdista repetindo outro esquerdista para reforçar a ideia do esquerdismo e não sei o que lá, não sei o que lá. E está todo mundo falando de uma fake news, porque a PEC dos precatórios não ultrapassa o teto de gastos. Normal, né? Padrão imprensa socialista tradicional. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.